O Independente deixou escapar um ponto precioso ontem em Matão. Mesmo assim, continua dependendo apenas de suas forças para subir para a elite do futebol paulista. 800 torcedores assistiram ao duelo do estádio Hudson Book Ferreira. O Galo fez um primeiro tempo muito ruim. Mesmo assim, teve o gol anulado de Jonathan. Nesse levantamento de Romarinho, faltou um toque de cabeça. Romarinho arrisca de muito longe. Aos poucos, a matonense foi crescendo em campo. Jonathan tabela e finaliza para a defesa de Matheus. Na falha de Josimar, Xandão salva o Galo. Na melhor chance galista no primeiro tempo, Luca Xavier serve Jonathan. Que por pouco não abre o placar. Mas a pressão era toda do time da casa. Veja que cobrança de falta de João Gabriel no travessão. Até que aos 39 minutos, Jean Carlos recebe nas costas de Alisson. E cruza para o gol de Jonathan Zobina. Matonense 1 a 0. Lucas Xavier teve apenas essa chance nos 45 minutos iniciais. E a matonense queria mais. Jonathan Zobina toca para Jean Carlos. Que tira o goleiro, mas não aproveita. Na sobra, o baixinho Jonathan emenda de fora da área. O Galo volta melhor para o segundo tempo. O problema era furar a retranca do time da casa. Até que Alisson tabela com Jonathan e acerta o canto de Washington. 1 a 1. Terceiro gol do jogador em 57 jogos pelo Galo. Na cobrança de falta de Jean Carlos, grande defesa de Matheus. Nesse contra-ataque, Jonathan Zobina cruza e Diego Pituca finalizam em cima de Matheus. Nesse lance, o zagueiro Josimar passa mal em campo e precisa ser substituído. O maior problema era que Xandão não conseguia parar Jonathan Zobina. Ah, e se essa bola de Lucas Xavier passasse? A matonense tinha facilidade para atacar. Cruzamento de Jonathan e João Paulo pega de primeira. Na parada técnica, o técnico Álvaro Gaia tenta arrumar seu time. Só que o time de Matão só atacava pelo lado direito. Lucas Xavier tenta colocar no canto, mas pega mal na bola. No levantamento de Diego Pituca, Alisson tira a bola da cabeça de Jonathan Zobina. Na cobrança, o zagueiro Diogo não alcança a gorduchinha. Falta para Diego Pituca e segurança de Matheus. Aos 33 minutos, Matheus solta a bola de Diego Pituca. E Naldinho aproveita a sobra para fazer 2 a 1. E que festa em Matão. Álvaro Gaia vai para o tudo ou nada com a entrada de Júlio César. O artilheiro Jonathan tem apenas essa chance na etapa complementar. Em seguida, erra um voleio que poderia ser fatal. Na sequência, entra em campo o inacreditável Futebol Clube. Com vocês, Naldinho. Dá para explicar? O galo aperta no fim. Romarinho lança Lucas Xavier, que desperdiça uma boa oportunidade para empatar. Até que aos 45 minutos, Alemão acredita na jogada e bate cruzado entre as pernas de Washington. 2 a 2. Foi o quarto gol do lateral em 15 jogos nesta Série A2. Mas os deuses do futebol reservavam um capítulo à parte no jogo. Xandão deixa Jonathan Zobina cruzar aos 49 minutos. Matheus falha novamente e Jardel, ex-internacional, confere. Matonense 3 a 2. Não dava tempo para mais nada. A imagem que fica é a do goleiro Matheus, chorando copiosamente dentro do gol. Nosso time vem fazendo isso durante a competição toda, buscando sempre a vitória e jogando para frente. Hoje fizemos a mesma coisa, só que correndo atrás do placar. Nas duas vezes ali eles saíram na frente. E correr atrás do placar é complicado, você se desgasta mais. Tem que jogar mais um pouco no... Meio que atacando mais gente do que no costume. E faz parte. A gente está no G4 ainda. Temos dois jogos importantes. Um em casa e um fora. Temos que ganhar em casa para continuar na luta pelo acesso. Não entramos com o intuito de perder. Nós poderíamos perder, sabíamos que ia ser um jogo difícil. Todo jogo que a gente joga contra o time que está abaixo da tabela é mais difícil que você jogar contra o time que está lá em cima. Então acredito que agora, jogo sábado, agora com a Atleta Sérgio Cabo em casa, a gente tem a oportunidade de ganhar e garantir o acesso. E a torcida continua acreditando na gente que isso que aconteceu hoje aqui poderia acontecer com qualquer time. E como a gente já deu alegria para eles nos 48 também, hoje aconteceu uma infelicidade também. Então acredito que eles também não vão abandonar a gente e vão apoiar a gente até o final.